Por pouco, não aconteceu uma tragédia maior na avenida Kakogawa, no contorno norte, Jardim Diamante, em Maringá. Este veículo era ocupado por três pessoas, sendo que o condutor estava aparentemente embriagado. Segundo as informações colhidas no local, o mesmo não conseguiu fazer a curva e acabou batendo contra a mureta do viaduto. Uma pessoa chegou a ser socorrida, mas apenas para observação. Tinham três vítimas dentro do veículo, sendo que duas recusaram o atendimento do SEAT. A vítima do sexo feminino está sendo encaminhada ao hospital com ferimentos leves. O motorista ainda tentou agredir nosso cinegrafista. Filma ele, filma ele, filma ele. Pode filmar, pode filmar. Você é louco? Você é louco? Você é louco? Você que é o Renan? Você é louco? Você que é o Renan? Tá louco, rapaz? Legenda por Sônia Ruberti